Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, hoje eu e o Cauêzinho, meu filho, a gente vai tentar completar o alvo da Copa. O Cauêzinho tava pedindo bastante, né filho? Pra gente comprar o alvo da Copa pra você, né? E olha o tanto de figurinha que meu pai comprou. Pessoal, tem muita figurinha aqui, ó. Tem acho que quase 100 figuras. E tem mais aqui. Tem mais aqui. É. Tem quase 100 pacotinhos de figurinha e eu acho que cada uma vem 4 ou 5. Acho que vem 5, né? Vem 5. Então galera, hoje a gente vai abrir todos esses pacotinhos e vamos tentar completar o alvo, né Fede? Sim, mas a gente vai ter que saber completar. É, ó, vai ter bastante pra gente abrir. Vamos fazer assim, ó. A gente vai abrir todos os pacotinhos, aí a gente separa. Se tiver alguns que é repetido, a gente põe no canto e a gente vai tentando completar, fechou? Beleza. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. Bom galera, olha esse alvo da Copa. Muito top. Né Fede? Posso abrir já? Vamos abrir isso? Deixa eu partir aqui pra não rasgar. Ó. Vamos abrindo todas. É, eu pego um pouco e você pega um pouco. Mas como é que vai abrir? Vamos abrir na beiradinha pra não rasgar as figurinhas, tá? Tá. Abrir elas assim. Será que a gente vai tirar o Neymar, uma lendária? É, uma lendária? Uma rara? É rara, por aí. É rara, né? É um tadinho. Cara, que vem, ó. Lendária ou rara? Dizem que estão pagando nove mil reais na do Neymar. Ó, tá assim. Nossa, eu consegui, olha aqui. Meu Deus. É, vai, vamos, vamos colocando aqui. Vamos ser, vamos abrindo todas. Nossa, galera, uma lendária, uma lendária, uma lendária. Ó a beiradinha, dourada. Será que é? Não sei. Cara, olha aqui, tem a beiradinha dourada, velho. Eu acho que é, mano. Eu acho que é. Nossa, eu acho que, eu não sei. Eu acho que é no Marmar. Não é? Eu não sei se é lendária, mas ela é dourada. É lendária, é lendária, é lendária. É lendária, filho? É. Ó, as lendárias a gente vai separando, então. Eu acho que é lendária, galera, ó. Ela é dourada, cara. Que da hora, mano. Tamo com sorte, hein, velho. Vou separando aqui. Cara, já vou me separando as lendárias, hein, Tó. Que isso, velho. Olha, é um estádio, cara, esse aí. Pop, hein. Quer ver? Mais uma lendária, hein. Mais uma, Cauê. Mais uma, mais uma. Mais uma lendária, velho. Mais uma. E agora, cara? Peraí, eu acho que é em lendária ou lendária. Será que é lendária, filho? Ou em lendária. Eu acho que deve ser lendária, né? Deve ser lendária. Tá aí? Você sabe sobre as figurinhas da Copa? Eu não sei também, cara. Eu acho que deve ser lendária. Aí eu tô com sorte, hein, velho. Quer ver? Mais uma. Mais uma, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha aqui, filho. Olha aqui. Sim. Mais uma, velho. Duas, duas, duas numa só. Eu acho que é... Nossa. Um monte. Caraca, velho. Quase tudo. Olha aqui, galera. Veio três. Não, olha aqui, ó. Veio três. Veio três numa só. Eu acho que é lendária. Não sei. É dourada. O pessoal fala que dourada é lendária. Será, velho? Que é lendária, né, Cauê? Eu tô... Não sei, hein, velho. Será que não é que tá com tanta sorte assim? Meu Deus. Mas uma é lendária. Mas uma é lendária. Será que é lendária, cara? Olha ali, vai. Olha lá. Mostra lá pro pessoal. As duas tá assim. Será que é lendária, velho? Peraí, é lendária. É lendária. Então, é dourada, mas... Olha aqui. Cadê? Eu quero o Neymar, mano. Eu quero o Neymar. Neymar é muito difícil de conseguir, pai. Será? É quase impossível. Se... Ó, agora essa nenhuma. Será que não vai conseguir tirar o Neymar, velho? Meu Deus. Tem figurinha pra caramba aqui, velho. Nossa, velho. Passou de todo. Ó, também nenhuma. Mais uma, hein? Mais uma. Pai, é isso aí? É. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ah, é mesmo, galera. Carvezinho percebeu bem, hein? Ó. Desenho. Da hora, hein, filho? Sim. Ah, o Neymar aqui, ó. Só que ele não é o dourado. É. Não é do Neymar é o dourado. O dourado vale 9 mil. Esse que der valeu uns 500, ó. Olha aqui, pai. Aqui. Até agora não ganhei nenhuma repetida. Será? Não sei. Ah, ganhou. Nossa, cara, olha aqui. Esse aqui é de montar, Cauê. Ó, essas é dourada. Dourada deve ser dourada, né? É de montar? Eu acho que é, porque é metade, ó. Tá vendo? Olá, pessoal. Três. Como que será? Será que essas aqui é as lendárias? Tem um monte de dourada. Eu consegui um monte. Teve uma que veio três. Teve uma que veio três. Eu não sei se é lendária. Eu acho que é, né? Dourada, né? Vou deixar aí os dois, porque esse vídeo aqui é somente dos dois. Pai e filho. Mano, não, sério. Sério. Por quê? Essa eu tenho certeza que é lendária. Eu já vi. Essa é lendária. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. A casa ali eu não sei se é lendária, mas essa é lendária, mano. Nossa. Ela é dourada. Essa é muito... Vamos separar. Essa aqui é mais lendária que essa. É daqui, vamos mostrar. Super lendária. Galera, essa é lendária, cara. Tá pegando? Tá isso? É que tá ficando muito estourado, Thiago. Acho que é... Galera, olha aqui, cara. Essa daí ela é meio marrom, né? É, mas ela é lendária mesmo. Essa é a... Ó, pessoal. Essa é sempre lendária. Essas aqui que eles pegaram... É tudo dourado, ó. Essa aqui ela é meio marrom, ó. Tá vendo? Ah, tá vendo? É diferente, ó. Olha aqui, pessoal. Olha. Essas da bola aqui, ó. Não saí aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu apanhar aqui a minha espécie. Bom, galera. Tem muita aqui ainda pra gente abrir. Olha, tá saindo bastante dessas douradas, cara. Eu não sei se elas é lendária. Nossa, eu mais uma aqui, cara. Mais uma. Espero que seja, né, velho? Eu ganhei aqui uma lendária. Uma lendária. Olha aqui, ó. Olha, cara. Não, abre tudo. Senão você vai rasgar a coisinha, cara. Será que não é? Olha, do estádio. Cadê a lendária? A lendária ela tá aqui. Nossa, essa aqui é do... Peraí. Ó o da copa. Olha aqui. Aqui. Aqui, ó. Será que ela é lendária? Tanto assim ainda tá tirando, velho? Ou nós tem muita sorte. Eu sei que essa aqui é lendária, mano. Eu nem sei. Afonso. Ah, o nome do cara. A gente vai conseguir alguma vez o Dream Bar, porque olha o tanto de figurinha, meu. Véi, se eu não compro esse algo hoje, amanhã eu vou comprar mais figurinha, velho. Ó, tem bastante dourado. Pai, quanto que custa um negócio desse daqui? Um pacotinho desse aqui, 4 reais. Quase sim, porque vem super muito. Eu pesquisei aqui, ó, e as lendárias parece que é aquela, aquela, a escura lá. Essa daqui? Isso, essa daí parece que é lendária. E as outras chamam figurinha brilhante. Ah, brilhante. Ah, então... Nossa, mais uma brilhante. Mais uma. Essa aqui é a lendária, então. Deixar ela separada. E a vermelha, quando tem o fundo vermelho, é figurinha rara. Ah, é? Aqui, ó. Aqui, isso aí, a gente pegou só uma. Essa não é. Não, não é dessa daí, ó. É a figurinha, é o fundo vermelho. Mais uma, mais uma lendária, não. É brilhante. Tem o fundo cinza também. O fundo cinza? É. Então, as que tiver fundo diferente, vocês separam. É. E uma aqui, ó. Será que essa aqui é? Então, não sei. Eu acho que é. Será? Vamos separando. Vai separando, Cali. Nossa, dessas douradas, assim, tem um monte, Carol. Olha, mais uma. Lendária prata e lendária dourada. Mais uma, cara. Olha, você põe junto aqui, ó. Se você achar do Neymar, eu vou vender. Sabe quanto tá custando uma fibra do Neymar dourada? Eu ouvi falar que tava vendo uma faixa de 9 mil reais, sabe a verdade? 5 mil eu achei aqui. 5 mil? Mas a gente ganhou do Neymar não dourado. Bom, o importante é nós conseguir... Continuar. Pelo menos uma lendária vocês ainda acharam. Pelo menos uma. É, mas beleza, a gente achou um monte. Ó, brilhante. Aqui, ó. Essa daqui faz parte. Ah, é igual, ó. Ai, veio repetida, galera. Eu quero mais uma lendária, pelo menos. Mais uma. Dá pra... Dá pra gente... Se a gente não conseguir todas, dá pra trocar, cara. Tem... Tem um ponto de troca lá em Maringá. Quanto você gastou em figurinha? Você já falou no vídeo? Não, isso aqui, galera, eu gastei 400 reais hoje. Meu Deus. Mais uma brilhante. Tirei uma do Neymar, só que essa daqui é normal, né? É repetida. Eu também ganhei repetida. Mostra, filha. Você achou diferente. Mostra, ó. Mais uma, velho. Mais uma. Ah, brilhante. Ana, vai mostrar tudo depois. Qual que eu ganhei, pãe? Ah, vai. Esse tá o cinto ali, ó. Qual é esse? O branco e o vermelho ali. O branco e o vermelho. Não, esse. Ó, mais duas, galera. Qual? Esse? Esse daí que tá sua mão. Esse? Olha aqui o que eu ganhei. Pãe, eu vou abrir duas de uma vez, retinha. Não, filho. Arrasca isso. Não vai. Galera, a gente vai abrir todas aqui. Se aparecer alguma lendária, a gente mostra pra vocês aí. Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa aqui. Tem muito ainda pra abrir. Pai, nem outra. Essa aqui pareceu lendária, mas não é. Oh. Meu Deus, pai. Eu tenho muito mais que você. Será que não? Nossa, pai. Mas a gente ainda ganhou uma lendária. Essa daqui. Mas eu quero o Neymar. Pai, o Neymar, ele também é desse daqui, tá? Dourado. Só que mais raro que é. O cara tem muito, muito papelzinho aqui. Eu ganhei uma do Stardust, só que dourada. Dourada. Põe lá. Dourada. Mais uma, pai. Mais uma. Galera, acabamos de separar todas as figurinhas aqui. Tem bastante repetida. A gente não separou as repetidas. Separamos aqui por time. As douradas. A única lendária mesmo que a gente tirou. Acho que é essa. Eu não sei se essa daqui também possa ser. Não sei. Eu acho que não. Essa aqui tá até escrita extra, ó. Pai, e olha atrás dessa daqui. É, eu vi. Ela é normal. É. E agora a gente vai colar as figurinhas aqui, pessoal. A gente vai colar e vamos ver quantas figurinhas vai faltar pra gente completar. E vamos ver se a gente consegue completar esse álbum até amanhã, hein, Cauê. Hoje a gente não vai conseguir mais porque não tem onde comprar. E como que a gente vai saber qual que é essa? É, nós vai ter que ver as numerações. Eu acho que elas devem ter numeração, né? Ansioso? Sim, muito ansioso. É. Vamos então? Sim, eu quero completar o álbum da Copa hoje. Hoje? É, mas nós não tirou... Ou amanhã. Nós não tirou todas as figurinhas, eu acho. Não, pai. E para isso, eu não posso fazer só assim. Tem que tirar a embalagem daqui. Ah, tem que tirar? Então, tá. Galera, agora a gente vai começar a colar e vamos ver quanto porcentagem desse álbum a gente vai conseguir completar hoje. Deixa o like, hein, galera. Galera, agora a gente vai começar a colar as figurinhas. Colei algumas aqui já. É. Que é os estádios. É. Estádio a gente conseguiu só quatro. Uma repetida. Separou ela, filho? Vai separando, tá? Tá. E agora a gente vai começar... Vamos ver aqui, cara. Essas aqui eu acho que são as lendárias. Lendárias eu vou deixar para depois. Tá, porque a gente só tem duas lendárias. Cara, tem... Aqui, achei. Tem muita bandeira aqui. A gente fica até perdido. É. Uau. Vamos ver. A repetida eu vou te passar nele. Deixa que o pai abra, porque senão você não vai conseguir. 17, Colei. Essa daqui, ó. Cara, você não vai conseguir quase completar esse álbum hoje. Aqui tá escrito... Deu. Atrás tava escrito K-O-A-T-2. Né? É. K-O-A-T-2. Passa a repetida aí, véi. Cara, vai dar muito trabalho pra gente... Ixi, esse aqui ficou meio torto. Vai dar muito trabalho pra gente completar esse álbum aqui, cara. Eu achei que era mais fácil, hein, Colei? Né, não, pai. Você achou? Eu achei que era fácil, cara. É, não. Você também... Você foi achar que é fácil, porque você comprou um monte de figurinha também. Não foi fácil, não. E a gente tá com dor na coluna. É, a gente tá com dor na coluna, galera. A nossa coluna aqui já era. Já era. Dá, mas a gente não tá, né? Não, não. A minha alça tá um pouquinho cansada. Sem brincadeira. A gente já tá quase duas horas aqui só separando, né, filho? Ou três horas. Tá um mó tempão aqui separando. Muito tempo. Nossa, nossa, gente. Tá com muito, tá com demais, velho. Galera, vai demorar muito. A gente vai colocar aqui um vídeo rapidão aqui colando as figurinhas. Pra não ficar um vídeo cansativo pra vocês. Eu vou te ajudar. E na hora que tiver pronta, a gente mostra aqui a... Como que ficou nosso álbum. Galera, finalizamos aqui o nosso álbum. É, né, Cauêzinho? Sim, eu tô preso aqui. Você tá preso. Infelizmente, a gente não completou. Falta muito pra completar. Muito, muito mesmo, cara. Eu achei que ia dar pra completar. Olha o tanto de figurinha repetida, cara. E essa daqui... E essa daqui... Nossa. Essa é a lendária, né, Cauê? É. E a gente não sabe o que fazer com ela. É, a gente vai deixar ela guardada, por enquanto. Até a gente descobrir o que faz com isso daqui. E olha aqui o nosso álbum como ficou, galera. Você vai ver. Ó, a gente conseguiu colar essa daqui. Faltou algumas aqui ainda. É, faltou essa daqui e essa daqui. Dou duas ali. Essa aí faltou um monte. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essas daqui, eu não sei se é a lendária que cola aqui, pessoal. Não sei. Olha, é a mesma cor. Essa daqui é mais escura. E aqui como é essa, ó. Faltou bastante. Muito. Essa aí também. Esse aqui faltou muito, cara. Muito, muito. Mas todas as páginas... Essa aqui faltou muito mais. Mas todas as páginas tem bastante figurinha, né? Sim, todas tem bastante, né? Aí o Cauêzinho deu sorte, né, Cauê? É, de achar essa daqui. Essa daqui deu bastante aqui, ó. Nessa página aqui faltou duas. Essa daqui não. Dá pra gente ir num lugar depois tentar trocar, né? Tentar trocar. Aqui tem mais ou menos umas cinquenta figurinhas. Porque senão vai gastar muito dinheiro. Só nessa aqui, de figurinha, foi mais... Foi trezentos reais. E aqui tá falando dessa figurinha que vale mais que mil reais. Trezentos ou quatrocentes, eu gostei? É quatrocentos, né? É quatrocentos. É mais que mil. Né, pai? Sim. Ó, essa página também tá bem completinha também. Essa aí, mais ou menos. Essa aqui faltou bastante. É, faltou muito, muito. Essa daqui foi bem até, né? É. Nossa, essa daqui só foi três, ó. Só três? Nossa, faltou muito. É. Canadá. E a... É a lendária dele, ó. É do Canadá, né? Canadá. É esse rapaz. Ó, 19 é esse rapaz aqui, ó. É mesmo. Opa. Não sei se é aqui que cola ou é lá, eu não sei. Ou é aqui. Não, aqui não é. Aqui é a outra. Aqui é as brilhosas. As douradas. Essas douradas aqui. É, eu achava que as lendárias eram essas douradas aqui, mas não. Essas douradas, elas é a... É a brilhante. É a brilhante, né? Aquelas que vai na primeira da página. É. Não, a primeira não é essa. É a primeira. Essa aqui é a segunda. Ó, do Brasil. Do Brasil tem dois, quatro, cinco, seis. Brasil, zizinho. Brasil, zizinho. Aí tem muito. O Brasil tem... É, falta muita figurinha ainda. Nossa, falta muito, cara. Aqui vai a mágica, mais uns mil reais ainda pra poder completar. Olha lá. Meu Deus, eu tô de rola. Aqui nós conseguimos duas. Do Brasil. É. Não, uma só. Uma só. E aqui, pai. Brasil, Thiago, de 1958 esse daqui. É verdade. Ó, aqui tem mais também. Conseguimos três aqui. Quatro. O que vai ser aqui, será, pai? Essa ali. E essa daqui é a da Coca-Cola. Não consigo nenhuma, cara. A gente conseguiu uma metade só. Dessa que nenhuma. Só uma metade. E é isso aí, ó. Encerramos por hoje. Já é tarde. A gente ficou mó tempão pra poder pular, né, filho? É, muito. Tô cansado, estamos com sono. Achei que a gente ia completar, mas não vai conseguir ainda, fechou? Mas vamos ver se a gente troca. Tem um monte de figurinha. Se a gente troca. Essa daqui foi tudo que faltaram. É tudo? Já tinha. Já tinha. Aceptida. A gente vai ver se a gente consegue trocar. A gente vai achar algum ponto de troca pra poder trocar, tentar completar. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like. Tentando completar o álbum da Copa com o Cauêzinho, meu filho. Né, filho? Eu sempre quis. Sempre quis? Sim. É isso aí, galera. Esse é o nosso álbum. E ainda, por... E ainda, por... E ainda, por... E ainda, é que... É que tem todos os paris. É. Assim que a gente completar, a gente mostra pra vocês. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. 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 Fui.